Felicidade é ver, prazer e dar alegria, é dar e receber, o amor de cada dia. Estamos de volta aqui pra falar mais um pouco de amor com vocês. Esse amor que às vezes nos deixa meio bobos, né? Se alguém quiser, pode me chamar de bobo, por eu me apaixonar de novo, e entregar meu coração. Se alguém disser, que amar é uma tolice, que o amor já não existe. Nunca se apaixonou, o amor é muito mais, que uma paixão fugaz, não se compra nem se vende. É mais que um desejo, sensual e passageiro, só quem ama é quem entende. Se alguém quiser, por medo de sofrer, fugir da dor, nunca vai sentir o que eu senti. Se alguém quiser, pode me chamar de bobo. Se alguém quiser, por eu me apaixonar de novo, e entregar meu coração. Se alguém quiser, se alguém quiser, que amar é uma tolice, que o amor já não existe. Nunca se apaixonou, o amor é um sentimento, maior que o pensamento, muda tudo num instante. Se alguém quiser, se alguém quiser, por medo de sofrer, fugir da dor, nunca vai sentir o que eu senti. Ao dar e receber amor Ao dar e receber amor A gente fica meio bobo. A gente fica meio bobo, né? Todo mundo fica meio bobo. Pensa que ninguém está percebendo, né? É verdade. Isso é que é o pior. É muito amor. Quando se apaixona, então, meu Deus do céu. Acho que o homem se entrega mais do que a mulher, né? E ainda faz um pouco. O homem é mais bobo. Sim, sim. Mas o homem é ridículo. Só porque a gente está em menor número agora. É ridículo quando o homem fica apaixonado. Ele fica um bobo. Sempre mais feliz que mais amor. E esse sempre fui eu. Controversas. Ah, controversas. Eis a letra, a música do Julio Iglesias. É, linda, né? Rei, né? É mais feliz quem mais amor. E esse sempre fui eu, né? Oh, olha aí. Palmas para vocês. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Olha. Clarissa, vamos interagir mais um pouquinho com os nossos telespectadores? São inteligentes. Você viu? Você viu? São. É, são espíritos. Os nossos telespectadores são muito inteligentes e muito sensíveis. Olha, se você acha que você, que a mamãe tiveram, assim, sacadas geniais sobre amor, eu vou falar o que o Newton Santos mandou. Olha. Mi, mi, mi. O amor... Isso é um musical. O amor é o bálsamo da alma. Razão da razão. Não existe amar por amar. É engano. Ah, o amor. Só existe quando você ama o mundo, ama pessoas. Amar é ser solidário na dor, companheiro na alegria. Nossa. Que beleza, hein? Gente do céu. Parece um juramento de cerimônia de casamento, gente. Você fica pensando, né? A pessoa vai lá, olha o papai mandando o recado, né? Para eles mandarem os recadinhos, comentarem, né? Gente, comenta, comenta no Instagram, no Facebook. A gente lê aqui. Mas eu acho que esse olhou e falou... É. Vou me espirar. Um burco seleto. Muito seleto. Muito seleto. Foi. Muito profundo, hein? Agora eu vou pedir, eu prometi tanto no começo do programa para todos os telespectadores que vocês iriam fazer um... Você quer umas músicas seletas agora. É, isso aí. Você é relacionado a dedo, né? Nossa, foi lá no... Sim. É uma brincadeira que vocês fazem. Na verdade, assim, inclusive, eu lembro muito do nosso querido amigo, do Coração, que é o grande compositor, nós tivemos com ele recentemente, gravando lá na televisão. Oh, meu Deus, até falhou o nome dele aqui. Agora ficou difícil, mas aqui hoje... Ficou nós, poxa vida. Nosso irmão. Não, não, lá em... No programa da... Filha do Mariusão. Ah, sim. Fica tranquilo, ele esquece meu nome, imagina. É, quando, depois da Covid... Quem que era? Nil Bernardes. Nil Bernardes. Nil Bernardes. É que a gente está em tanto lugar, ele falou, onde encontramos, quem é, né? Produziu um disco nosso já, o Nil é um amor. E lá atrás, o Silvio, a gente se encontrou num programa de televisão no interior. Isso lá no início da nossa carreira. E, não sei, cargas d'água lá, nós fizemos essa brincadeira nesse local. E ele queria levar nós para o Faustão. Ele tinha... Ah, é verdade, ele trabalhou no Faustão. Ele trabalhou no Faustão. Não, 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 né? Não foi nessa época, não. Foi lá atrás. Aí, cara, eu falei, não, não dá, porque nós vamos ficar marcados como imitadores. Porque essa imitação, ela nasceu, essa brincadeira, porque a gente tocava nas praças da nossa cidade. E eu ficava doido, porque as pessoas pediam muito música dos outros. A gente não tinha nada ainda de sucesso. E a gente não tinha nenhum sucesso. Aquilo me machucava tanto. Ele falou, mas nós somos cópia dos outros. Aí eu falei um dia para o Luan, eu falei, vamos fazer uma coisa, cara. Vamos brincar de imitar, satirizando. Eu acho que nós fomos um dos primeiros a fazer isso. É, o sertanejo. Só que a gente não foi para a televisão para não ficar marcado. Então eu falei, ó, vamos brincar, por exemplo, de imitar Tonique Tinoco? Mas nós vamos fazer o seguinte, Tonique Tinoco, falando, vamos satirizar, eles falando lá, por exemplo, na hora de tacar pino, que não gostava muito, que o trem era feio. Então a gente brincou assim, ó. Que beleza, nós estamos no programa do Silvio Brito. É verdade. Vai ler na roça, meu bem, você dança assim, pego na cintura dela, e ela tarra que em mim. Vai ler na roça, meu bem, você dança assim, pego na cintura dela, e ela tarra que em mim. Que beleza, Tonico. Que beleza agora, que nós somos artistas, dura quando nós capinava café naquele sor quente, você era ruim de serviço, né, Tinoco? É verdade, mas você também não ficava atrás, não era muito de agarrar, não. Mas agora que beleza, vai ler na roça, meu bem, você dança assim, pego na cintura dela, e ela tarra que em mim. E aí, beleza! Eu quero que vocês cantem daqui a pouco, o Mesh Mesh que é bom, né? O que é a vida? O grande sucesso. O grande sucesso. Acho que está todo mundo esperando vocês cantarem. Sim, vai curtir, hein? O Mesh Mesh que é bom. Quer cantar agora? Pode ser. Vamos lá, vamos lá, canta agora, vai lá. Pode ser? Fim de semana, de novo, eu tô no meio do povo, na maior curtição. Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é a minha paixão. Eu danci tomas cervejas, eu grito e soco na mesa, eu agito a galera. Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera. E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe, que é bom. Mexe, mexe, que é bom. Pra todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe, que é bom. E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe, que é bom. Mexe, mexe, que é bom. Pra todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe, que é bom. Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo, na maior curtição. E aqui? Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é a minha paixão. Eu nasci todo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu anjo com a galera. Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera. E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe, que é bom. Mexe, mexe, que é bom. Pra todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe, que é bom. E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, 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 que é bom. Mexe, mexe, que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe, que é bom. E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe, que é bom. Mexe, mexe, que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo aperrado Mas estar com vocês que é bom Bom demais estar com vocês, com certeza Sucesso é sucesso, não tem jeito, né? Pois é Já que o programa tem como tema o amor Eu quero cantar essa música em homenagem a Margarita Porque na verdade foi feita em homenagem a ela Ao nosso amor Impossível Impossível seria essa caminhada Sem a presença mágica, mística E única Da mulher Da minha mulher Você É a velha história que eu nunca aprendi Você É o grande segredo Que eu nunca escondi Você É a porta fechada Por onde eu passei A você É a outra metade Que eu tanto busquei Você É aquela canção Que eu sempre escutei Ah, você É o gozo mais puro Que eu já provei Você É a soma do amor Que eu multipliquei A você É a doce prisão De onde eu nunca escondi De onde eu nunca escondi Eu sempre quis Você É a mágica Mística Única Que me faz feliz Você É o gozo mais É o gozo mais puro É, mas eu quero transmitir Todos esses abraços Para a Edilane Né A Berranteira Ela é berranteira Inclusive deveria ter trazido O berrante hoje aqui Para ela trocar para a gente Mas no outro dia Ela volta ao programa Para mostrar o seu trabalho E eu quero mandar um abraço Também para os pais dela O João Brasílio E a Doracy Lá na Fazenda Barbosa Em Anicuns É isso mesmo? Em Goiás Se eles são super fãs do programa Não perde o nosso programa Então um beijo Muito carinhoso A todos vocês Tá bom? Bom, agora nós vamos Ao nosso Espelho Mágico Vamos dar mais uma dicasinha E vamos revelar Quem é a celebridade do dia hoje Vamos lá O nosso Espelho Mágico Vamos lá, Rafa É, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver quem adivinha Era amigão do Toquinho? Era Amigo do Toquinho Amigo do Chico Chico Buarque Fez poesias lindas Dona Garota de Ipanema? É, são doutores Aliás, um abraço Tanto de Osana Muito carinhoso A Elô Pinheiro Minha querida amiga O Fernando É, toda a família Uma família maravilhosa Tatiana Tiziane, né? Toda a turma Não vou falar o nome de todos Que é uma família grande Que eu amo muito Bom Eu acho que vocês já sabem, né? É um grande poeta Foi diplomata E eu gostaria de render realmente a homenagem Eu tive o prazer de conhecê-lo No final da vida Bem no final Tive o prazer de assistir um show com ele Com o Chico e com o Milton Nascimento A convite do Milton Nascimento Foi o dia que eu fiquei conhecendo E realmente foi uma pessoa muito importante Um grande artista, poeta, escritor Que eu gostaria de render as homenagens Do programa de hoje Vinícius de Moraes Quando a luz dos olhos meus E a luz dos olhos teus Resolvem se encontrar Ai que bom que isso é, meu Deus Que frio que me dá O encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus Resiste aos olhos meus Só pra me provocar Meu amor, juro por Deus Me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais larirurar Pela luz dos olhos teus Eu acho meu amor E só se pode achar E a luz dos olhos meus Mas precisa se casar Vinícius Moraes Eu queria terminar o programa de hoje Falando um pouquinho sobre o amor com vocês Eu sou o brilho do olhar Que ilumina teu ser Eu sou a felicidade A ternura E o prazer Eu sou a razão dos seus sonhos E a loucura Da realidade Eu sou a harmonia O equilíbrio E a liberdade Quem eu sou? Ah, eu sou o encontro fecundo No ventre das mães Sou eu que divido as águas E multiplico os pães E multiplico os pães Eu sou o som mais bonito Que a voz do infinito Eu sou o que existe em você Bem maior que nós dois Ah, sou eu que nas horas difíceis Te estende a mão Eu sou a centelha divina Do teu coração Eu sou a chama Que aumenta o calor E a paixão dos amantes Eu sou o farol Que orienta Perdidos E errantes Quem eu sou? Eu sou a luz do mundo O sal da terra A integração Eu sou o centro do centro Explosão de dentro E a libertação Nada sem mim te serve Não sou o escravo Não sou o senhor Eu sou o verbo Que não se escreve Pois já está escrito Que eu sou O amor Eu sou O amor Muito obrigado Lucas e Luan Muito obrigado Clarice Margarita Muito obrigado Queridos amigos e espectadores Até o próximo programa Se Deus quiser Tudo de bom Fiquem com Deus Muito amor Muito amor a todos Muito amor a todos Tchau Obrigada 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 Obrigada